aqui pra vocês, tá? Mas continuando, então, tem uma polêmica envolvendo a dona Bruna Grifal. Ih, essa Bruna Grifal, desde que o Gabriel saiu, ela tá meio, né? Desde quando o Gabriel tava lá, ela tava meio assim, né? Mas vamos lá, então, a Bruna Grifal abriu o coração e jogou tudo no ventilador do que envolve Larissa e Fred. Durante ali, o dia de hoje, ela tava na academia com cara de sapato, Gustavo, ela desabafou. Sobre o desentendimento dela com a Larissa, elas duas tiveram ali, né? Uma DR, falaram ali sobre Bruna, sobre Christian, a imunidade do anjo e tudo mais. E ela falou o seguinte sobre a então melhor amiga, ex-melhor amiga, amigas rivais, né? É o seguinte, eu fico sobrando porque agora a Larissa tá apaixonadaça e ela tá certa, tem que ficar com ele mesmo. Mas daí eu fico tipo, daí eu vou me aproximando da Paulinha, entende? Que nem o Christian, eu comecei a gostar muito dele. Ao ouvir a fala de Bruna, cara de sapato concordou e se mostrou mais uma vez irritado com os grupos. Ontem, cara de sapato já disse que não quer mais jogar com os grupos do quarto deserto. E aí ele tá aí, né? Um pouco irritado com essa situação e a Bruna aí, aparentemente, tá chateada com a amiga. Mas vamos lá e volta cá também, né? A Bruna, ela tá assim agora, porque na época que ela tava com o Gabriel, ela fez a coitada da Larissa dormir no chão, né? As duas eram lidas e ela tá ficando lá na cama com o Gabriel, a coitada da Larissa dormir no chão. Escrota, foi escrota. Escrotíssima. Foi escrotíssima. E agora tá com a regra aí, né? Pelo amor de Deus, vamos ligar esse simancol aí que tá desligado já faz um tempo. Então, tem essa treta delas duas, elas brigam, voltam, né? Treta de novo, aparentemente, aí parece que é um ciúme, ela já falou que não tá com ciúme. Mas, gente, parece que é, né? Tá tudo aparentando que é um ciúme ali, bem lembrado isso que você falou, viu? A Larissa dormiu no chão, mas também, eu até falei, condenei isso aqui no programa na época que aconteceu. Trouxa, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma não teria ganho o líder se não fosse a outra. Então, pô, tem que ter um pouco de simancol também. De falar, ô, querido, você não é líder não, desce lá, não sou palhaça pra dormir no chão. Tá pensando o quê? Vai pro sofá, pô. Pelo amor de Deus. E agora a Bruna tá com o ciuminho. E aí ele ainda falou o seguinte, a Paula perguntou pra ela, você tá com o ciúme dela? E a Bruna respondeu, não é ciúme. Eu fico assim, dando uma olhadinha, eu tô de fora, entendeu? Não é ciúmes do Fred porque eu não quero pegar a Larissa. E aí tem toda essa questão, né? Ela jogando aí que não tá com ciúme. Mas, gente, a questão não tá com ciúme porque quer pegar, é tá com ciúme da amizade mesmo. Você tá mais afastada da sua amiga porque ela tá num relacionamento novo. Isso é normal. Só que, assim, não dá pra ficar cagando regras sendo que você já fez bobagem no passado, né? Tem que dar essa ligadinha aí. Mas é o que o Daniel falou também, né, Daniel? Ela, a própria Larissa, não soube se impor no momento que ela tinha que se impor, né? Então aí fica também um pouquinho difícil, né? Não dá pra defender, né? Não dá pra defender. É complicado, enquanto ela tinha ali a oportunidade, tinha a faca e o queijo na mão pra se impor. Não quis se impor, acabou dormindo no chão, gente. Não dá pra defender. Não dá pra defender. Não dá pra defender. Não dá pra defender.